Música Bom dia, boa tarde ou boa noite Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Pique Illuminati Mais um gameplay da plataforma Android Sistema operacional né Desta vez trazendo o gameplay do jogo Creative Fox Se você não conhece ele é tipo, como dá pra ver né Ele é tipo um Mario Bros, ele foi baseado no Super Mario Bros Então vamos ver como é que é esse jogo Uma raposa pensativa Uma batata Como é que serve essa porra dessa estrela? Quando eu passo de nível aparece ali uma estrelinha Nossa, que demais Jogo troll da porra Até agora é tudo muito legal Tudo muito simples Em menos de dois minutos eu passei as duas primeiras fases Vamos pra terceira fase Eita Mas que bosta esse jogo Preferia Super Tanks Vamos ver Mais um desse quadradinho troll Eita porra que merda essa? Tá parecendo a sexta fase Super Tanks Boa estratégia Boa estratégia que eu adotei Pra vocês perceberam O estrategista é nada Esse pepino aí Com esse sorrisinho aí Com esse sorrisinho todo piranha Esse pepino aí Tem um galo na minha rua Olha só Talvez o microfone esteja pegando isso Ou não Ó Agora vai dar Merda Merda Filho da puta Proxiranho Filho de uma vagabunda Que dou anos Pra sustentar seus 25 filhos Raposos Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou conseguir Aê Merda Parece um picolé de cogumel Também poderia dizer Que parece uma cabeça de piroca Mas eu ia achar isso Meio ofensivo Então eu prefiro dizer Picolé de cogumel Que estratégia Um dia vai dar certo Porra Vai se fuder Caralho Caralho Belga Caralho Cacete Foda-se Os palavrão Foda-se Que eu tô falando palavrão Quem conhece meu canal Sabe que eu falo palavrão Pra caralho Então Foda-se Yeah Consegui passar Essa porra Finalmente Será que não tem mais Nenhuma trollagem No meio Porque eu já tô Mais de 3 minutos Tentando passar Essa merda ali Ah Não tem mais Era só aquilo Ali o desafio da fase Entendi Piranhões Então gente Esse foi o gameplay De hoje Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E inscrevam-se E inscrevam-se E inscrevam-se